Voltando aqui para o Brasil, em 1999, você tem uma experiência do CIEJA Campo Limpo, com a Elida Luiz, que é diretora do CIEJA desde então. O CIEJA é a oferta de educação de jovens e adultos na rede municipal de São Paulo. Eles têm um espaço de convivência democrática, que eles chamam de Piso Azul, onde os estudantes se encontram para tomar as decisões. Existiu uma questão de como a gente atende esse público de CIEJA, que em volta e meia tem trabalho num horário, depois tem outro, como é que você consegue manter as pessoas estudando nessa condição também de trabalhador. Então, eles criaram uma ideia de passaporte, que os projetos são trabalhados em ciclos mais curtos, então não tem hora que eu posso frequentar no período da noite, hora no período da tarde, depois de manhã. Então, isso possibilita a manutenção dos trabalhadores estudando nesse local. Trabalhando com projetos interdisciplinares, teve sempre uma demanda por vários aspectos de inclusão. Então, teve um espaço que atendia surdos mundos, que fechou lá, que vem para o CIEJA. Várias pessoas com síndrome de Down, várias pessoas na perteria que tinham filhos com alguma necessidade especial, que ficavam dentro de casa e passaram a frequentar a escola por conta dessa abertura. E sempre pensando nessa motivação aí pelo aprendizado. A EDA, a gente acaba conhecendo num desses cursos de educação democrática, que foi o que eu mencionei, foi como eu conheci a educação democrática, ela foi fazer o curso e à medida que a gente se encontrava, ela falava olha isso que vocês estão falando, eu faço, olha isso que vocês estão falando, eu faço, olha isso que vocês estão falando, eu faço, vamos lá, vamos lá conhecer o que é. E aí, enfim, foi um ponto muito frutífero. Foi um ponto muito frutífero, é um ponto frutífero, é um ponto frutífero, é um ponto frutífero em várias histórias fantásticas. Em 2003, abriam a Escola Lunar, que é uma escola particular também, aqui em São Paulo, com esse grupo coordenado pela Helena Singer e outros educadores, questionando essa, a gente aprende autonomia na escola, como é que a gente aprende autonomia na escola? Como é que a gente pode ser autônomo? Aprender autonomia na escola e sair autônomo, sempre que a gente não tem nenhuma possibilidade de participação. Então, que instâncias que se podem criar para que as crianças participem e aprendem na autonomia e na democracia? Tem um currículo desenvolvido por mestres, são pessoas que têm suas habilidades, que dizem assim, ah, então eu sou triatleta, adoro andar de bicicleta, sou engenheiro e tem um projeto sobre geometria a partir dessa ideia da bicicleta. Ah, legal, então pega esse projeto, esse projeto acontece lá num tempo, depois as pessoas vão embora, vem outra pessoa, é mestre, não é uma participação e assim vai. Depois eu vou perguntar para a Ana, então acho que essa data está certa, 2002, 2003, mas começa o projeto Namor em Lima, de uma educação democrática também, através do, tá bom, mas não deixa a Ana falar, né, do conselho escolar de paz, muito forte, com bastante inspiração nos recursos pedagógicos da PONT, mas a Ana, é uma primeira nessa história. Em 2006 a gente abre o Instituto Politeia, a gente tem esse grupo de educadores que iniciou, a aluniar, ele se desincula nessa instituição, abre o Instituto Politeia, é um instituto de ciências educativas que busca promover a educação democrática no Brasil, faz uma parceria com uma outra escola, a Escola Teal Multicultural, que trabalha com o Infantil Fundamental 1, e que juntos abrem em 2009 a Politeia como escola de fundamental 2, e essa parceria segue até 2011, a Politeia hoje oferece Fundamental 1 e Fundamental 2, o Instituto Organiza traz aqui, em 2007, a Conferência Internacional de Atenção Democrática, tá ficando muito chato e eu vou passar logo, né, não tem que ter paciência, 2009 Românticos Conspiradores se constitui, e aí em 2009 também a gente abre o Instituto Fundamental 2, e hoje a gente tem também Fundamental 1. Certo, esse é um pouco do histórico aí, já o próximo convite que tem acontecido em 2013, com essa explosão aí da rede de educação democrática aqui no Brasil. Pensando um pouco no curso aqui de vocês, que é Educação, Direitos Humanos e Tecnologia, certo? O que mais me chama a atenção nessa história, do histórico da educação democrática, é como a gente consegue fazer uma conexão muito positiva com as diretrizes atuais curriculares aqui no Brasil, que vão na linha de pensar uma educação mais flexível, mais aberta, e para a formação da cidadania e dos direitos humanos. Tem uma relação aí muito grande com a democracia, então é numa situação política de democracia que você consegue falar de direitos humanos, e é pensando em direitos humanos que você consegue também pensar um espaço político democrático. As duas coisas estão muito vinculadas. E as diretrizes vão nessa direção de pensar em desfazer, em não só pensar na educação dentro da sala de aula, nas disciplinas, mas de promover projetos interdisciplinares, de pensar uma carga horária que permita que existam projetos eletivos, que os jovens possam escolher quais projetos eles querem fazer, enfim, isso é diretriz nacional atual. e isso é muito bom para a gente conseguir também pensar um pouco fora da naturalização que a educação tem. Quando o Mirish vai falar, olha, a compulsoriedade da educação dentro da escola nos amarra, a gente está dentro dessa amarração há bastante tempo. Então, como é que a gente consegue pensar um currículo para além do que muitos de nós vivenciou, que é dentro do português, da matemática, do ciências, da história, da geografia, da educação física, como é que a gente, então, pode pensar para além disso? Como educador, como é que a gente também pode se ver dentro dessa ideia de como um produtor de conhecimento? Como é que eu consigo, então, explorar os interesses dos estudantes? Como é que eu consigo explorar os interesses dos estudantes? Eu vou ouvi-los, né? Preciso ter mecanismos de ouvir esses interesses e pensar a partir daí. Então, deixa eu ver um pouco aqui, uma fala. Só para entender a ideia. Na própria ideia, a gente vai por essa linha. Como é que a gente, então, mapeia os interesses dos estudantes? De várias maneiras, a gente já fez isso e, enfim, continuamos buscando aí outras formas. Acho que, a princípio, você precisa ter um coletivo de educadores que comungam dessa ideia. Então, esse coletivo de educadores responsáveis por essa escola, por esse grupo, por essa comunidade de aprendizagem comunga dessa ideia de que a gente vai ouvir os interesses e vai trabalhar a partir desses interesses? Sim. Então, dentro da Politécnica, como em uma escola particular, a gente tem essa facilidade de dizer para todas as pessoas que estão aqui comungam dessa ideia. Então, vamos partir daí. A gente faz uma coisa bastante simples, que é, e aí, o que você quer estudar? Quais são os seus interesses? Isso é uma coisa. Outra coisa é, também, um termo que as escolas de Regio e Milha usam. Regio e Milha é uma região na Itália que trabalha há muitos anos com a educação efetiva dentro dessa ideia de escutar o pensamento da criança. Então, como é que a gente consegue ter uma formação sensível a ponto de conseguir escutar esses interesses que não conseguem ser ditos de uma maneira clara e objetiva, mas eles são ditos no brincar, eles são ditos pelo olhar, pelo silêncio, pela agitação. Então, é uma educação de sensibilidade também que a gente precisa desenvolver e estar aberto a tentar entender, então, que isso é um interesse. Como é que a gente pode trabalhar a partir daí também? Isso vai encontrar sintonia se a gente acertar, se a gente acertar que a gente escutou, se a gente escutar ali, escutando esse pensamento mais ou menos, será que é isso? Vamos buscar esses estamentos. se a gente conseguir acertar, isso vai dar, vai dar linha e a gente vai conseguir desenvolver os projetos a partir de inteiro. com�. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri